Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Mesa Quadrada, direto aqui da redação da Tribuna de Minas, nesse dia frio em Juiz de Fora. A gente recebe Alice Couto, aqui no meio, Isabelle Barbosa, são estudantes de jornalismo do SESI, são responsáveis pelo blog Chuteiras Maria, nessa ordem, né? Chuteiras Maria. E a gente tem também o Franklin Ribeiro, que está de volta para dar as suas opiniões sempre muito abalizadas, um homem sério, líder do Cartola aqui da nossa liga interna, e pretende também ser o líder e o vencedor do Bolão da Tribuna, você pode entrar no site da Tribuna de Minas lá e conferir, a gente tem o nosso Bolão também, já tem centenas de pessoas cadastradas para poder participar, as meninas também vão fazer cada uma as suas, os seus perfis para poder participar, tem um monte de prêmio legal, vai ser bacana. Queria saber das meninas aqui, se assistiram o jogo da seleção brasileira, Alice viu, né? Acho que Isabelle não pôde, estava trabalhando, não pôde vir, trabalhando no domingo de manhã. Fácil, a vida dura. Você achou do jogo, Alice? Eu achei o jogo muito morno, né? Mas eu fiquei feliz, assim, com a vitória, o segundo tempo foi bem melhor que o primeiro. Será que é porque o Neymar entrou? Acho que sim, acho que deu uma agitada, não sei se foi por causa dele em campo, mas a personalidade dele dá uma agitada no jogo mesmo. É, a presença do craque em campo já faz a diferença. Já você viu o jogo, Franklin? Viu o jogo do Brasil e o Neymar surpreendendo a comissão, né? Esse retorno dele depois da lesão, já entrando no segundo tempo, fazendo gol. Fazendo um golaço. Um golaço, inclusive. E consertando um pouquinho dos erros que o Brasil teve no primeiro tempo. Do que o Tite até comentou depois na coletiva final, do pouco que ele viu da saída errada da defesa, lá na frente o pessoal não conseguindo apertar tanto. Aí com a saída do Fernandinho e a entrada do Neymar, o Coutinho já um pouco mais solto conseguiu dar uma leveza ali na frente e o Brasil aí conseguindo buscar os dois gols com o Neymar e depois o Firmino completando o placar. Você tocou num ponto aí que eu achei, que eu acho que foi o que mais me chamou atenção no jogo. Primeiro, positivamente, a volta do Neymar, com certeza, porque voltou já fazendo a diferença pro time e é o que se espera que ele faça ao longo da Copa do Mundo. Se ninguém der uma ajoelhada no seu cóccix. Mas aquela escalação inicial com três homens de meio de campo, de contenção ali, Casimiro, Paulinho e Fernandinho, eu não entendi o porquê do Tite testar isso agora. Quer dizer, eu até entendi, mas eu não consigo aceitar. Aceitar esse tipo. Quer dizer, está pensando em usar essa escalação de saída, acredito que nunca. De saída, o time que jogou 14 minutos apenas, talvez seja o time que vai sair jogando em todas as partidas. Mas eu não consegui entender muito esse negócio de você ter três homens de contenção no meio de campo, mesmo que Casimiro, Paulinho, sejam jogadores que saibam sair jogando e tal. Não te deixou preocupado nisso, não? É, eu espero muito que seja só um teste do Tite, pra não que não seja um começo de jogo assim, né? Pra que situação de jogo, né? Porque a gente viu no segundo tempo que é muito melhor você ter ali o ataque mais leve, aí você viu o Coutinho livre no meio-campo ali e o Neymar atuando como a gente sabe que ele atua. E agora que a gente tem essa certeza que ele voltou bem recuperado, eu acho que não tem essa necessidade dos três volantes. O Tite ainda defendeu muito o Fernandinho depois, pelo estilo de jogo que ele gosta do Fernandinho, mas eu acho que três volantes não é o ideal pro Brasil começar. Não é assim que tem que começar o jogo. Ainda se fosse falta de peça, né? É, não é o caso. Não é o caso do Brasil. Não é o caso. Inclusive, eu gostei do desempenho do William. Sim. Caindo pela ponta, dando trabalho pros jogadores. Inclusive, eu acho que os laterais vão ter trabalho com o William nessa Copa. Porque parece que ele tá chegando muito à vontade pra poder jogar. Não sei quando começar o pega pra capar, de verdade mesmo, se ele vai tá com essa desenvoltura que mostrou ontem, né? Mesmo quando o time tava meio que rateando. Agora, me incomodou isso, né? Tudo bem, na hora de fazer teste, da rodagem. Teve jogadores como o Marcelo, tava jogando pelo Real Madrid até sábado passado. Mas a gente viu 14 minutos só, né? Dessa seleção. Que deve ser a seleção titular em campo. Só 14 minutos. A não ser que ele vai mudar o Fagner pelo Danilo. É aquela coisa também, dos três volantes, você pensar assim. Numa seleção que talvez ataque muito o Brasil, os três volantes vão dar uma contenção. A gente consegue ver isso, que são três grandes jogadores, grandes volantes. Mas uma seleção, por exemplo, como foi o jogo de ontem com a Troasias, que não deu aquela pressão no Brasil, acho que não tem essa necessidade. Se você precisa ter um jogo seguro, tudo bem. Mas ontem era o caso de ir pra frente. E a gente viu isso no segundo tempo. O time que, pra você, internauta que talvez não tenha acompanhado o jogo, ou não viu o jogo desde o começo, o Brasil entrou com o Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo, Casimiro, Paulinho e Fernandinho, Felipe Coutinho, William e Gabriel Jesus. Esse time que entrou em campo. Vocês acham que esse time, mais ou menos... Aí depois, no segundo tempo, com 14 minutos, não, na virada do segundo tempo já, Neymar voltou no lugar do Fernandinho. Então, foi esse meio de campo daí, com Casimiro, Paulinho, aí Felipe Coutinho, o William, o Neymar... Coutinho mais ao meio e o Neymar mais aberto, né? Eu gosto desse time, assim. Com o Neymar, dentro desse time, eu acho uma escolha bem razoável. Agora, sem o Neymar, eu acho que fica um time muito contido mesmo, fica um time muito travado. Pelo menos pelo primeiro tempo, deu uma agonia, assim, só a Croácia atacar. Não chegava muito a um ataque muito efetivo, mas também não era um jogo que, bonito de ver, assim, dava um pouco de nervoso, assim. Eu acho que é, pelo menos, é. Essa dependência do Neymar ainda na seleção. Inevitávelmente, não tem como. Eu acho que existe. Eu acho que não tem como, né? O craque, ele faz a diferença. Mas você escalaria um time diferente desse ou mudaria um pouco? Com o Neymar em campo, não. Mas sem o Neymar, eu escalaria um time diferente. Mudaria, talvez, ali, o Fernandinho, não colocaria? Assim, ótimo. Renato Augusto, no lugar dele, talvez? Poderia ser, porque eu acho que fica muito defensivo e esquece um pouco. O Brasil tem essa coisa de criar um ataque legal no meio-campo. Sem o Neymar, eu acho que fica muito travado. É, eu acho que não é o caso. Se a gente tivesse um time que não fosse letal no ataque, não tivesse jogadores de potencial, de chegar na frente e decidir o jogo, tudo bem. Mas eu acho que não é o caso. E aí, agora, fica aquela pulga na orelha, atrás da orelha do Tite. Não sei se tem pulga atrás da orelha dele, mas acho que o torcedor já se questiona. Gabriel Jesus ou Firmino? O Firmino chega sem grife, chegou para a seleção brasileira sem grife nenhuma, né? Quem é Firmino? Ninguém sabia quem era o Firmino. O Firmino saiu muito novo do Figueirense, foi para o Hoffenheim, o Hoffenheim para o Liverpool e tem brilhado nas últimas temporadas vestindo a camisa do time inglês. O Gabriel Jesus daqui já saiu muito conhecido do torcedor brasileiro pelo campeonato que fez pelo Palmeiras no ano passado. Mas agora o pessoal já sabe quem que é Firmino. E no jogo de ontem ele teve a felicidade, no finalzinho do jogo, de fazer um belo gol também, matar uma bola no peito difícil. Aliás, o lançamento do Casimiro. Baita. Lindo, nossa. Tapinha na bola. E daí ele mata a bola no peito, o zagueiro empurrando, fazendo carga, e ele consegue colocar a bola por cima. Mas o gol de centroavante, né? O gol de centroavante, quer dizer. E aí, será que tem essa pulga atrás da orelha do Tite, ou ele não tem dúvida? Será que o Gabriel Jesus é titular nesse começo de Copa do Mundo? Eu daria uma chance para o Gabriel Jesus. Eu gosto do Firmino, mas eu ainda prefiro o Gabriel Jesus um pouco mais centrado. O Firmino, eu fiquei muito feliz ontem pelo gol dele, ele foi muito celebrado pela torcida do Liverpool. Mas eu achei que, eu acho que o Firmino ainda não está muito maduro. Acho que ele ainda, acho que o Gabriel mais presente, mais refinado um pouco mesmo. É, é aquele jogador mais solto, né? O Gabriel Jesus, se a gente parar para pensar que gosta de pegar a bola e fazer uma graça, e ir para o lado do campo. O Firmino já vem muito aquela postura do centroavante, né? De pegar e ter a força também que ele tem natural do centroavante. E pelo que ele veio render no Liverpool agora, nessa última edição da Champions, e chegar agora no Amistoso, já ir fazer o gol, é lógico que é buscar o espaço dele para encarar a titularidade da seleção. Mas se a gente olhar num parâmetro de uma sequência, eu acho que o Gabriel ainda é o preferido do Tite para começar no Brasil. O Brasil volta a fazer mais um Amistoso, o último antes da estreia na Copa do Mundo, que será no dia 14 da semana que vem. Aliás, o Brasil no dia 14 não. No dia 14 começa a Copa, o Brasil joga dia 16. O Brasil joga dia 17. Dia 17. A gente vai ter Brasil e Áustria no próximo domingo, às 11 horas da manhã, na segunda-feira. A gente vai estar comentando esse jogo de novo aqui no Mesa Quadrada. Aí a gente fala, vai jogar com a Áustria? Vai jogar com quem? Só que a Áustria, nesse final de semana, venceu a Alemanha. Por 2x1. A gente pode comentar aqui os resultados dos Amistosos nesse final de semana também. entre seleções. A gente teve, do sábado para cá, a Austrália ganhou da República Tcheca de 4x0. A Coreia do Sul tomou de 3x1 da Bósnia. Tunísia e Turquia empataram de 2x1. A França venceu a Itália por 3x1. O time da França vem muito forte, a opinião minha, vem muito forte para essa Copa. Jogadores que estão muito bem nos seus clubes, que são protagonistas em seus clubes também. A seleção vai dar o que falar, eu acho. O Egito empatou de 0x0 com a Colômbia. A Áustria venceu a Alemanha por 2x1, como eu disse. A Inglaterra venceu a Nigéria por 2x1. Suécia e Dinamarca, um clássico nórdico, empataram de 0x0. Bélgica e Portugal, que eu não vi, mas me disseram que foi um jogo muito chato. Foi, foi. Um jogo morno. Foi muito morno. Foi muito morno. Dois times que também têm condições de protagonizar, talvez, a primeira fase da Copa do Mundo ali. Se espera muito de Portugal por causa de um jogador. E da Bélgica, que vem se falando, desde a Copa passada, que tem um plantel muito interessante e tal, mas nunca vinga. Ela surpreendeu muito na Copa passada pelo plantel que tinha, e agora gera expectativa dessa justamente por isso. É, porque você espera que em quatro anos que você tenha uma evolução. A seleção não mudou tanto assim de lá pra cá. Islândia, outro clássico nórdico. Islândia e Noruega. Noruega venceu por 3x2. O México ganhou da Escócia por 1x0. Costa Rica venceu a Irlanda do Norte por 3x0. O Peru, com dois gols de guerreiro, venceu. Voltou muito bem. Imagina a vontade de jogar essa Copa, que esse rapaz não está. Eu vi o vídeo dele chegando na concentração. Foi tão bonito de ver a felicidade dele, sabe? As pessoas. Cumprimentando todo mundo. Você vê que eu fiquei muito feliz por ele ter conseguido essa... Eu acho que o mundo do futebol, de uma maneira, ficou muito feliz com esse efeito suspensivo, que ele conseguiu claramente pra poder jogar a Copa do Mundo, né? O Interferência da Justiça, pra que ele pudesse jogar a Copa do Mundo. Porque seria, diante de todas as provas, de tudo que foi falado, a punição desproporcional, você vê a associação dos jogadores defendendo, rivais do Peru na Copa do Mundo, apoiando todo mundo, que é um jogador diferenciado na Copa do Mundo. E ele foi o grande cara que levou o Peru pra essa Copa. Levou nas costas, né? Carregou a seleção peruana. Então, assim, seria triste não ver o guerreiro jogando essa Copa do Mundo. O carinho que eles têm pelo guerreiro é demais. Exatamente. Eles são apaixonados pelo guerreiro. Peru venceu a Arábia Saudita por 3 a 0. E a Espanha venceu a Suíça por 1 a 1. Hoje tem jogo também. Hoje tem Sérvia e Chile às 4 horas da tarde. Marrocos e Eslováquia. Itália e Holanda. Outro jogo bom de ver. Amanhã tem Rússia e Turquia. Quer dizer, agora a semana inteira, semana de amistosos. As seleções entrando em sua semana derradeira aí de preparação. Até de equipes que não estão na Copa, né? De seleções que não estão, né? Também, também. O caso da Itália é a Itália com a Holanda, né? O Chile também, né? Chile também. Quando a gente vê isso, né? Não tem Itália e Holanda na Copa do Mundo. Não tem Chile. A Itália vai tomar de 3. A França fala muito sobre o que a Itália fez para não ir à Copa do Mundo, né? Você espera, mesmo que a França esteja muito bem, você espera um jogo mais duro e tal, mais disputado. Alguma surpresa aí nesses amistosos para vocês? Olha, eu vou ficar com a Áustria, né? Surpreendendo aí com a Alemanha. Até por ser o retorno do Neuer, também no gol da Alemanha. E tomando essa virada nesse amistoso. Mas eu acho que muito cedo não dá para criticar também, falar que está tudo perdido, porque a gente conhece o plantel da Alemanha. A gente viu isso bem aqui, né? A gente viu isso bem na Copa passada. Mas, realmente, é lógico que, mesmo sendo amistoso, mas já surpreende uma equipe pela qualidade que tem. Já tomando essa derrota e essa virada, né? Que teve com a Áustria. Entra como, a Alemanha talvez entre, com certeza, entra como um dos favoritos ao título. É a atual campeã e chega com essa terceira Copa seguida, que a Alemanha tem um time muito, muito forte. Esse time é um pouco mais mexido, porque você tem alguns novos valores entrando no time e tal. Mas a gente espera, né? Que aposta que vai ser um daqueles times que vão chegar lá nas semifinais. Vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro da Série C. O Tupi jogou nesse final de semana, tirou um pouco do pé da lama, venceu aquela coisa de futebol, né? Perdia o jogo até os 45 minutos, jogando em volta redonda. Resolveu. Tomando de 2 a 1, quer dizer, vitória encaminhada do time do Volta Redonda, faz um gol aos 45, faz um gol aos 48, vence. E pode, no próximo final de semana, se vencer o Ipiranga aqui em Juiz de Fora, na última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, entrar nesse período de Copa do Mundo fora da zona de rebaixamento, que seria muito bonito. Na verdade, depende só de si, né? Porque vencendo esse jogo contra o Ipiranga, deixa eu dar uma olhada na tabela. É porque ele está com 8 pontos hoje, né? O Volta Redonda é o primeiro fora com 9, né? Então, vencendo o Ipiranga, o Ipiranga está com 10. Então, os dois que estão logo à frente do Tupi, né? É. Joga o Ipiranga para baixo, o Joinville não tem condição de subir. Mesmo que o Volta Redonda vença o seu jogo no próximo final de semana, o Tupi consegue ficar aí, pelo menos, em oitavo lugar, né? Pelo menos, já é um alívio, né? É um alívio para o retorno, né? Para quando o Tupi vai começar de novo e vai estar com essa possibilidade de pensar menos pior. Se o Volta Redonda vencer, ele vai a 12, né? Na verdade, o Tupi mesmo vencendo continua ali no nono lugar, né? Porque o Volta Redonda é com 9 pontos hoje. Exatamente. Se o Volta Redonda vence, vai a 12 pontos e o Tupi... O Tupi se mantém, ainda não sai da zona, mas mantém essa distância de apenas 1 ponto, né? Por relação ao Volta Redonda. Perfeita observação do sempre atento Franklin Ribeiro. Vamos passar um pouquinho na tabela do Grupo B e da Série C. O Botafogo de Ribeirão Preto lidera com 15 pontos. Atrás vem Tombense com 14, Operário também com 14 e fechando o G4, Luverdense com 13 pontos. Logo abaixo, também com 13 pontos, tem o Cuiabá do Mato Grosso. Depois, em sexto lugar, Bragantino com 12 e Ipiranga, adversário do Tupi, no próximo final de semana com 10 pontos. O jogo acontece no sábado, às 4 horas da tarde, no estádio municipal radialista Mário Helene. Volta Redonda com 9 pontos, Tupi com 8, Joinville com 4 pontos. Muito importante essa vitória do Tupi contra um adversário direto aí nessas zonas mais profundas da Série C do Campeonato Brasileiro. Vou falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro da Série A. O Flamengo venceu mais uma, venceu o Corinthians, dessa vez, por 1 a 0. Gol do esquecido Felipe Viseu. O pessoal do Flamengo da Depressão está chamando ele de Felipe Pneu. Um pezinho a mais. Venceu por 1 a 0. Consolidou a classificação, agora 4 pontos na frente do segundo colocado, que é o Grêmio, mas... Cruzeiro, Cruzeiro agora. O Cruzeiro assumiu a vence dele com a vitória no Ceará. É verdade. Só que pode ser ultrapassado pelo... não o Flamengo, mas o Fluminense. Pode ultrapassar o Cruzeiro hoje. Joga contra o Paraná Clube, duelo de tricolores. O jogo acontece no Paraná e se vencer o Fluminense do Abel Braga fica a 1 ponto do Flamengo. Vai 17 pontos. 17 pontos. Fica ali a 3, né? O Flamengo hoje com uns 20 pontos. A 3 pontos. O Flamengo tem 20 pontos. A 3 pontos do Flamengo. E é o próximo adversário, né? E aí... Se vence esse jogo, pega fogo na quinta-feira. O jogo é na quinta-feira às 8 da noite. Independente, mesmo que o Fluminense ganhe... Tudo vai depender de hoje. Se acontecer uma goleada nesse jogo de hoje, o Fluminense pode até vencer o Flamengo ou assumir liderança, porque o saldo de gols ainda é muito grande entre as duas equipes. Mas é possível que mesmo o Fluminense vencendo hoje e vença o Flamengo, o Flamengo ainda não perca essa liderança do campeonato. Vai depender muito de um resultado nesses dois jogos, de quantos gols o Fluminense marcar, né? Porque hoje as duas equipes são muito diferenciadas pelo saldo de gols. Sem dúvida, bota pimenta nesse molho aí. Uma vitória do Fluminense que eu acredito que deva acontecer. Eu acho que o Fluminense ganha do Paraná hoje. Aposta de vocês, meninas, para o Fluminense e Paraná. O Fluminense hoje não tem o Pedro, né? Que é o principal ataca de ele. Tem feito muita diferença. Exatamente. Mas eu acredito que com certeza ele vai... O Paraná não tem feito uma campanha assim muito boa, né? Subiu para cair, né? É. Então eu acredito que o Fluminense deva... Mas esses jogos muito prováveis às vezes acabam surpreendendo também. E aí, como o Franklin disse, fica a três pontos do Flamengo. Chegando na quinta-feira em condições de igualar o número de pontos. Quer dizer, pode pegar fogo esse Flafú da próxima quinta-feira, 8 horas da noite. Fala um pouquinho também do duelo entre Botafogo, já que temos um Botafoguense e uma Vascaína. Queria que vocês comentassem Vasco e Botafogo e o resultado nefasto para o Zé Ricardo depois dessa partida que pediu demissão do Vasco da Gama. O Vasco agora comandado interinamente por Valdir, aquele do bigode. Com o qual o Botafoguense eu fiquei bem feliz. Eu acho que o Valentim, se ele não ganhasse sábado, ele começaria a ter uns problemas. Porque ele, se eu não me engano, já estava a três rodadas sem vencer. A torcida, eu, né? Estava ficando bem paciente. E ele fez... Foi um jogo bacana, assim. Tomou o gol no segundo tempo, logo no começo do Andrei. Mas eu achei o Botafogo bem firme, assim. Fiquei... Me surpreendeu, porque não tem sido assim. Tem sido bem... Sempre bem difícil para manter os resultados. Dessa vez eu gostei do jogo, vi os melhores momentos. Depois, realmente, foi... Acabou que foi tranquilo. Infelizmente, o Vasco hoje tem uma crise política que está enraizando dentro do campo. Dá para ver perceptível. O jogador de... A gente tem o Pikachu, que é o principal jogador do Vasco. Não tem outro. Não era para ser protagonista e está sendo. Exatamente, está sendo. Hoje, o nome do Vasco é o Pikachu. E o resultado, né? Infelizmente, ocasionou nesse... O Zé Ricardo saindo. Infelizmente, não tem, assim... Um técnico que vai entrar. Porque tem um teto, que ele já deram de 200 mil, que vai ter. Então, infelizmente, a gente não espera muita coisa do Vasco. Hoje, não tem mais resultado. O Vasco está tendo uma campanha feia de se ver, assim. É muito triste. Você vê um time grande tendo essa situação. É engraçado que nas primeiras rodadas impressionou, né? O Vasco chegou a frequentar o G4 ali. Até assim. No começo do campeonato. Começou, caiu no meu ponto. O Vasco ainda tem... Surpreendentemente embalado. Porque a gente sabe que o plantel do Vasco é realmente muito fraco, né? Ainda tem jogamentos com o Santos, né? Que por causa do Libertadores, a partida do Santos. Mas a equipe realmente, eu acho que desgastou, né? O Zé Ricardo, principalmente, desgastou. O Zé Ricardo, ele saiu dois dias depois da multa dele nesses horas. Aí, acabou essa multa ali e já pediu para sair. Ou seja, alguma coisa ali não cheirava bem. O Vasco viveu muito essa questão interna também, da política ali interna do Vasco. A gente acompanhou muito, né? No início desse ano, acompanhando esses meses. Então, eu acho que isso... Quando já não está muito bem nos bastidores, dentro de campo, eu acho que a coisa também começa a desandar. Ainda que o Vasco fez um início legal no Libertadores. Mas depois, com a eliminação, a gente já começou a ver ali o resultado disso tudo, né? Zidane está sem emprego, mas... Qual seria um técnico ideal para vocês, dentro das possibilidades do Vasco da Gama? Hoje. Quem você gostaria de ver, talvez, lá? Eu vi que o Jardim saiu do time dele, né? Saiu do Ceará. Saiu do Ceará. Tem uma história boa com o Vasco, né? É. E está sendo especulado ele. Aí, eu não sei. Também não faço ideia. Tem que enchar. É, poucas opções fora. A gente tem casos do Dorival, né? Por exemplo, que está fora também, mas... O próprio Vanderlei de Xanguco. Mas eu acho nomes improváveis. É. As coisas. É, exatamente. É... Osmar Loss no Corinthians. Esse nome Loss... É... Osmar Loss no Corinthians. Balança também. A torcida, o time de massa e tal. Não tem muita paciência. É... Tem essa queda de rendimento do Corinthians agora. Sim. O Zé Ricardo seria uma boa lá? No Corinthians? É porque eu acho que encaixaria como uma luva, viu? Olha, eu acho que... Nesse momento... O Osmar foi uma credibilidade que o Corinthians veio fazendo com a saída do Tite, né? Porque você pegou o interino que estava, o Carine manteve. Aí, vamos continuar com quem está em casa. Vamos ficar com Loss aqui agora. Mas, realmente, não está mesmo a consistência, né? O Zé Ricardo, eu acho que pode ser uma tentativa. Não é algo ruim, uma possível ida do Zé Ricardo para o Corinthians, mas também não sei se o Corinthians sai dessa ideia de manter quem está ali em casa, né? Apesar do Osmar não estar tendo altos resultados, mas o Corinthians, a diretoria, fica ainda com essa de manter quem está dentro de casa. E essa política tem dado certo. Tem dado certo, sim. De pegar pessoas que estejam dentro. Ainda que não sejam altos, grandes resultados, né? Mas tem surtido efeito no Corinthians. Um trabalho mais a longo prazo tem dado certo. Sem mais para o momento, agradeço a presença de Franklin Ribeiro, das nossas convidadas aqui, Isabelle e Alice. Obrigado por terem vindo. Sucesso na cobertura da Copa lá, no Chuteiras Maria. A gente vai estar acompanhando aqui. A gente espera que vocês voltem, porque durante a Copa... ...todo dia. Depois do último jogo da rodada da Copa, a gente entra ao vivo para poder comentar. Espero a participação de vocês, para que a gente possa comentar os jogos e cobrir bem de pertinho essa Copa do Mundo. A tribuna vai estar com uma cobertura especial, com um corpo maior de jornalistas trabalhando, fazendo uma cobertura por toda a cidade, todos os eventos relacionados à Copa do Mundo que estiverem rolando. Então, fiquem antenados. E dá uma sacada lá no site também, no bolão da Copa, tribunademinas.com.br, barra bolão da tribuna. Você entra lá e pode fazer as suas apostas, criar seu perfil. É jogo rápido, é bem fácil e promete ser bem divertido. Semana que vem a gente volta para poder falar, sei lá, não quebra não, de mais esporte aqui, direto à redação da Tribuna de Minas. Até lá. Tchau, tchau.